Chagas, na manhã desta terça-feira, dois bandidos em uma moto, eles estacionaram nesse local aqui, na Avenida Tancredo Neves, e olha só como é que está o fluxo. Muitas pessoas trafegando por aqui, ambiente totalmente, gente trabalhando para todo lado, aquela correria aqui do município de Sorriso, e mesmo assim, dois miliantes chegaram de motocicleta, tiraram o capacete, um deles até colocou um chapéu, e se dirigiu até a um escritório de advocacia. Ali no interior, um deles que estava armado, rendeu a funcionária que estava como atendente, a levou para dentro do escritório, e lá também havia mais clientes, que também foi colocado, também todos deitados. Todo o pessoal que estava no escritório, inclusive até o próprio doutor que aqui advoga, foi colocado também ao chão. E lá no interior, eles subtraíram celulares das vítimas, bem como um iPhone, também um celular Motorola, correntes, enfim, joias que estavam ali no local. Eles, após subtraírem isso, eles ainda efetuaram um disparo no chão, que ficou a marca ainda do projétil alojado, bem ali no local, no interior do escritório deste advogado. Após isso, eles subiram na motocicleta e seguiram aqui o rumo a Tancredo novamente. Pelo menos são essas informações que nós temos até o momento. A polícia militar já está aqui no local, fazendo a apuração das informações, coletando mais dados, informações de como estavam as vestes desses miliantes. De acordo com as informações das testemunhas, após efetuarem o disparo e também o assalto, eles subiram na motocicleta que estava estacionada aqui e seguiram a sentido Avenida Tancredo Neves. Até o momento, ninguém foi capturado, mas qualquer ajuda, qualquer informação, se você ver alguma motocicleta suspeita parada no seu bairro, você pode ligar no 190, auxiliando assim o trabalho da polícia militar. Não é a primeira vez que o escritório é alvo de assaltos. Em 2013, o mesmo escritório se tornou alvo de bandidos e uma caminhonete foi levada, que posteriormente foi encontrada capotada. Em outubro de 2017, o local novamente foi assaltado e, desta vez, foi levado joias e celulares de clientes.